Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Avatar World A Shirley pediu tanto A Shirley pediu tanto isso Que os desenvolvedores do jogo Avatar World Viram os nossos vídeos E os meus pedidos E resolveram fazer alguma coisa Para mudar esse jogo Eu sou muito importante e influente, né Gabi? Nesse mundo, né? Na verdade não, eu inventei essa informação Provavelmente os desenvolvedores nem assistem o nosso vídeo Não, com certeza Porque eles nem são do Brasil, né Chico? Pois é, e se tiver algum representante aqui também não liga Não liga Ô Gabi, mas assim, tem uma casa nova E agora esta casa nova a gente pode imobiliar Que era o sonho da Shirley A Shirley queria fazer a própria casa Afinal a Shirley é profissional em fazer casas no Toca Life Não é verdade No Toca Life é verdade Ah, no Toca Life... Não, mas não sou profissional, Gabi É profissional Mas eu gosto de fazer essas vantagens A casa nova está aqui, ó Essa aqui com o telhado rosa, está vendo, Gabi? Essa é a casa nova? É a casa nova Inclusive foi a Shirley que colocou o telhado rosa Mentira Não é verdade Não é verdade Vamos entrar nela E olha aqui, Gabi Eu acabei clicando aqui sem querer Não, 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 não Não, 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 não Pera um pouquinho, Chico Você abriu essa casa Eu fiz mó propaganda para você Falei que você é profissional em montar a casa E aí a casa está cheia de caixa Não, é porque, Gabriel Eu não montei essa parte O quê? Eu não montei Você não montou? Olha aqui, ó Eu queria deixar assim Que era para você ver como que funciona, entendeu? Ah, tá Só que daí sem querer eu cliquei E quando você clica ele faz isso, ó Espalha todos os móveis por todo lugar Para você ir colocando no lugar Então eu vou te mostrar aqui, ó Por exemplo, ó Cliquei Entendeu? Ele sai tacando tudo Para depois você organizar E colocar do jeito que você quer Legal, legal Porém, no andar de cima, viu? É um sobrado Eu já organizei Olha este quarto, Gabriel Desculpa, mas eu não estou vendo nada Porque o meu personagem aí está É, mas é um bobão mesmo Mas eu precisei adentrar o mundo do Avatar World Vai realmente estar lá dentro Até caiu Agora sim Também caiu, bobão Bobona Olha a minha roupa, Gabi O que você está fazendo com luva? Eu queria tirar essas luvas e não consegui Se você sabe como tirar as luvas Escreve aí nos comentários Não, não, não Que é do vídeo anterior, Gabi Eu acabei de falar que você era profissional Não do Avatar No Toca eu sei um pouco mais Ai, tá Agora aqui, olha que legal, ó Tem armário Tine, muito legal Essa aqui é a casa que a gente vai morar? É Ó, ó aqui, ó Aqui eu coloquei os nossos sapatinhos de... Para andar, tá vendo? Legal Aí aqui tem algumas roupas também E você que jogou o armário aí Se quisesse inverter Não, eu coloquei Aham Se eu clicar aqui, Gabi, ó Aí eu posso trocar ele de lugar, tá vendo? Eu achei que esses lugares eram os melhores lugares Agora o mais legal que eu... Assim, eu estou em dúvida ainda se é legal Mas quando você clica aqui, ó E você clica... Tá vendo nessa bola que tem uma caixinha? Tô Você clicou aqui, ó Ele aparece tudo que tem Então eu posso puxar pra cá E por exemplo Ah, e aqui eu acho que eu gostaria de pôr uma cadeira Aí eu venho e coloco a cadeira aqui Olha, que legal E aí eu pego, tipo Ah, não quero essa cadeira Vou voltar a cadeira pra lá Daí eu... Entendeu? Achei interessante Eu também achei interessante Porém Porque a gente só tem esses móveis É o que tem e é isso Ah, quando tiver muito Agora, quando tiver muita coisa Aí não dá E teria que separar tudo que é do quarto Tudo que é da cozinha Tudo que é do banheiro Entendeu? Nossa, mas também é A Shirley reclama muito, né, pessoal? Nada tá bom pra ela Não é isso nada, Gabi Olha, eu sei também Que, por exemplo Eu venho aqui na cama Eu posso trocar as cores Olha, do... Aqui, no caso Do travesseiro Ah, legal Sempre quis ter um travesseiro verde Que não fosse... Que não seja de ranho Ah, que nojo, Gabi É que você baba quando dorme, né? Eu? Eu não É, o Gabi baba Não, olha quem baba quando dorme Aí, Gabi Aqui, então, ficou o quarto Aqui tem esse hall E aí eu senti falta de outra coisa Viu, Avatar Word? De mim, mas eu já tô aqui Não, não De plantas De decoração Assim, não vi Eu posso estar enganada Depois a gente vai dar uma olhada Pra eu colocar umas plantas Tá falando com quem? Com o moço que faz o Avatar Word? Acabei de dizer que ele é dos Estados Unidos Tudo bem, Gabi Onde ele é, será? Não sei, mas aí pode ouvir Eu acho que é da China Então, precisamos falar em inglês Hi, man My name is Gabriel E o nome aqui é Shirley Sentimos falta de planta Agora sim, você mudou o rumo da história do Avatar Word Obrigado Olha que legal aqui Eu coloquei o chuveiro aqui, ó Vai lá, você tá precisando de um banho pra refrescar sua cabeça Não, não tô Olha lá, que legal Eu tô me molhando Eu tô com a roupa de roupa e tudo Tô até com uma luva É, aqui eu coloquei, ó As toalhas Aí aqui eu coloquei o sabonete e o shampoo Aqui eu deixei um cesto pra jogar roupa suja Estranho, eu não gostei daquele cesto ali Não, não tem nada que gostar Aqui eu deixei umas coisas pra limpar Olha, você vê quando toma banho? Olha que legal Ah, molhou o chão Molhou o chão Vamos ver se dá pra secar Ah, da hora, da hora Muito legal Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, Xi Esse seu banheiro, ele parece que foi feito de papelão Essa porta parece ser de papelão Ah, decoração, você fala? É, olha esse armário Parece tudo de papelão Não sei se tem muito o que fazer, Gabi Não tem outras opções? Ó, eu tenho aqui, ó Deixa eu ver Tá vendo? Ele não muda Ah, ele muda assim E onde que muda a cor? Ah, então Então Olha lá Eu disse que você era profissional do Avatar World E assim, fica menos papelão pra você? Menos papelão, com certeza Ah, tá Então depois eu posso refazer essas coisas Por enquanto vai ficar assim mesmo, tá bom? Tudo bem Vai ser então a casa de papelão Nós fizemos uma casa de papelão Olha que incrível Não fizemos nada E nós Por que você tá se colocando num negócio que você nem ajuda a fazer? Não, eu só tô falando que é por isso que tá no título que é a casa de papelão Tá vendo? Faz sentido Porque foi nesse momento que a gente decidiu que é a casa de papelão Você tinha pensado nisso desde o começo, né, Chico? Gabi Ah, você é tão criativa É por isso que eu falo Ai, eu tô me dando calor e você tá me sufocando A Shirley é profissional do Avatar World Certo Aqui eu coloquei as nossas escovas de dente, tá vendo? De papelão E olha onde eu coloquei a privada Que legal Privada essa? Não, é nada de papelão Deixa eu ver como que o personagem fica na privada Aqui, Gabi, sentiu o cheiro e achou ruim Olha que bonitinho Ah, bonitinho Mas não gostei que ficou esses... Ixi, bugou, né? Ficou bugado aqui, ó Ficou em cima da cabeça dele Papel higiênico na cabeça Beleza, Gabi Então esse é o... A sua casa de papelão Ficou o andar de cima Eu vou até ver melhor esse lado Gente, olha só esse armário de papelão A coisa mais linda, viu, Chico? Ah, eu não tava achando tão bonito Mas agora que eu sei que foi proposital da sua parte Vai Nossa, acordou com pesadelo, Gabi Acordou e dormiu de novo Muito bonitinho Legal, né? Certo, gostei Aqui você pode ficar sentado, tal Deixa eu ver esse daqui Desperta Legal, legal Mas vamos descer pra fazer a outra parte da casa de papelão Não, não tem nada de casa de papelão, Gabi Claro que tem Isso aqui pra mim é papelão, Chico Agora? Olha aqui Quanto papelão, por exemplo Agora a gente tem que pôr as coisas no lugar, Gabi É uma dúvida pertinente Oh, meu Deus, o quê? Aqui dentro dessa caixa Não tem mais nada, eu já abri Isso Cara, isso, Chico Ganhou uma caixa de papelão E daí? Você vai morar nela? Isso é incrível Olha isso aqui Não tem nada de olho isso aqui Não entra Não dá pra entrar? Claro que não, Gabriel Fica aqui o apelo pro dono do Avatar World Hi, man The Avatar World Please Create Uma box De papelão Pra você entrar dentro Isso Para Entrar dentro Me É For Open The Box Gabi, seu inglês é péssimo Assim como você Ó, vou colocar aqui dentro, ó Fechei uma dentro da outra, tá vendo? Que da hora Ah, então vamos arrumar aqui, Gabi Deixa eu ver Nossa, casa de papelão Sempre quis fazer uma casa de papelão no Avatar World Ai, seus olhos, olha que legal Certo Vamos deixar aqui No cantinho A geladeira, eu acho que pode ser aqui Aí é ótimo Aí aqui mesmo Isso daqui são armários? São armários De papelão Vou colocar aqui a pia E aí aqui tem mais o que? Que dá pra pôr Ah, dá pra colocar isso aqui, né? Não ficou feio, não gostei Não gostei Esse daqui Tô aqui do lado Isso daqui, Gabi Eu vou colocar aqui Porque daí eu posso descer Olha, cada visão que a Shirley tem Olha, gente Como ela mexe Fica tudo igual Fica tudo igual ao seu nariz Agora aqui o fogão Nossa, o fogão ficou muito longe da pia Ficou deslocado Olha ali Encaixou direitinho Ó aqui Perfeito Me alteri, desculpa Calma Vou deixar esse aqui Não, não, não Vai queimar, vai queimar, vai queimar Vai queimar o seu nariz Esse daqui, ó Fica aqui Em cima do fogão Tá Certo? Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? XI XI Não XI 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 O que você quer? Põe esse aqui Põe esse aqui Põe esse aqui Põe esse aqui E aí a gente pode ver Que isso aqui é aqui Mas aí ficou ruim Obrigado Não, ficou péssimo Por quê? Só se eu vier com isso daqui Bem aqui encostadinho Isso Ó, tudo aqui encostadinho Aí, perfeito Aí sim, esse ventre aqui Nossa, que visão que teve o Gabriel Vou pôr aqui mesmo Pra ficar aqui embaixo E fazer um Depois eu coloco umas coisinhas ali em cima Isso E sobrou um aqui ainda, gente Não, não gostei da visão do Gabriel Não, não Acho que eu venho com isso daqui aqui, ó Um fogão Olha o tamanho dessa bancada Que coisa mais linda Nossa, não Muito zoado Zoado, zoado nada Agora eu venho aqui com as duas cadeiras Pá, pá Porque eu não entendi muito bem Pra que que serve isso aqui Isso aí acho que é uma mesinha de centro Ou é aqui? Ah, é lá em cima, xerilim Olha que bonito, Gabi Tá bonito Não, gostei Essa cristaleira aqui Que ela pode ficar No lugar da geladeira Não, acho que não A geladeira Precisa ter geladeira, né? Senão os alimentos vão estragar Certo mesmo, é E aí a cristaleira eu vou deixar aqui Ok Não, não Não, não Não, não Não, não Tem um buraco aqui ainda É, era isso que eu ia falar A cristaleira vem pra cá, ó Podia ter uma mesa Eu acho que cabe uma mesa aqui ainda, Gabi Não, eu acho que pode Opa, tem mais coisa aqui, X Aqui são as coisas que a gente vai colocar aqui, ó Porque, ó Nossa, que lindo Tá vendo? Vai guardar nos armários Essas coisinhas Peraí O quê? Pega essa visão, hein? Qual que é a visão, Xê? Cadeiras e mesas Aqui, ó A Xê, ele encontrou algo que ela não usou Aqui, ó Duas cadeiras Duas cadeiras Certo Tá Aí eu venho aqui e faço tipo uma sala de jantar Não, mas ali na entrada, Xirelita Que entrada? A entrada é ali, amor Ai, mesmo Não, 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 não Eu não vi que era uma entrada Ô, Gabi, tá Por enquanto, ok Aí desse lado de cá, eles montaram, jogaram a sala aqui, ó Tá Né, jogou mesmo E a gente precisa organizar Vamos organizar Aí joga isso daqui pra cá É a sala de papelão Não, não tem nada de papelão O nosso sofá de papelão Ai, isso daqui é o quê, Gabi? Aqui, essas coisas que tacou na parede, até que gostei É, ficou bom, né, Xirel? Aqui, olha aqui, bonito Não, nada a ver Nada a ver, nada a ver E aqui, um quadro? Um quadro ali muito baixo, né, Xirel? Não, achei legal Não, depois enrosca aqui no ombro Não, não tem nada de enrosca no ombro Eu não sei pra que serve, só que... Ah, são duas mesinhas, eu acho Too much, né? Mas vamos deixar aqui pra ver depois Não, mas pode ser pro tio Too much Ó, aqui Se o tio vier na nossa casa, esse tio que você tá falando Pode ser uma mesa boa pro tio much Não é tio much, nada Você que falou tio much Ai, olha aqui a TV Onde que eu põe? Na parede? Sim, não... Caiu, quase quebrou, gente Ah, já sei Aqui Ai, gente, que legal Aí o quadro tem que vir pra cá mesmo Mano, você colocou o sofá ali E a TV aqui É sério que você quer que quando o tio via na nossa casa O tio much O tio much Ele senta aqui nesse negócio pra assistir TV? Não, ele senta aqui Não dá pra assistir? Como que vai sentar aqui? Vai assistir lá no outro cômodo? Você assiste TV assim, ó Você não assiste? Gabi, olha isso Sound rounded Sound rounded Bom, pelo menos sabe o que o tio much pode fazer? O que o tio much? Ele pode ouvir Porque eu ponho duas caixinhas de som aqui, ó E ele consegue ouvir Nossa, olha quanta coisa Gente, tem bastante decoração aqui Vamos decorar? A meia perdida Deixa comigo, aqui, ó Esse vai aqui em cima Não, Gabi, você tá fazendo as coisas ficar feia Por quê? Eu sou bom Vou precisar reorganizar Já sei Já sabe Já sei Já sei Já sei Já sei Trago pra cá Aí eu trago a TV pra cá Ah, tá melhorando o que a gente tá fazendo juntos E aí eu coloco isso daqui pra cá Porque é tipo uma decoração Vou deixar esse abajur aqui, Gabi Xê? 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 Pega a visão Pega a visão Pega a minha visão Xê? 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 Lê? Xê? 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 Pega o sofá bolt E coloca aqui Ai, você assiste de costas? Você assiste TV assim? Só no Toca Life Ué, ah, sei lá No Toca Life é assim, mas aqui não Aqui vamos deixar a caixa de... Ai, eu acho que talvez isso daqui seja no chão, hein, Gabi É, claro, né? Você ia colocar assim em cima da TV, não Ai, eu ia colocar em cima da TV Não, tinha muito amadorismo da sua parte Aqui eu vou deixar esse tapete aqui Vou colocar essa mesinha aqui, ó, olha lá Isso, pronto, já deu uma graça Uma sala de papelão Tá faltando uma caixa de papelão Gabi, não, Gabi Fica legal, porque... Você tá me dando dor de cabeça Olha, aqui, e tem bastante espaço Eu acho que pode, a gente pode fazer uma distribuição maior Agora uma coisa, as paredes não dá pra pintar, não? Mas essa cor é boa porque parece de papelão Não gostei, não Eu também não gostei, eu achei que... Não parece que nem finalizou, sabe? Tipo, parece que tá faltando acabar a casa, né? É, parece que falta Será que não tem papel de parede? Deve ter, gente Vamos olhar aqui nas coisas, Gabi Olha, número 1, número 2 Ah, aqui é... Nossa, olha esse armarião Olha, mais cama Nossa, quanto espaço em vão E aqui tem as coisas de cozinha Olha esse sofá Nossa, sofá todo tecnológico Olha essa mesa e essas coisas de pôr na parede Mano, eu tenho uma ideia pra um quarto maravilhoso Não queremos saber Vocês vão ver só, mas não nesse vídeo Se você quer ver o quarto maravilhoso que eu vou fazer Escreve nos comentários Muito obrigada, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Tchau Obrigado.